Pedrinha Moraes Pedrinha Moraes fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar Pô Pedrinha Moraes, a festa não tem hora pra acabar Por isso solte corpo, danse, danse, até se cansar A alegria da night é fazer, fazer vocês dançar Olhos quietos, olhos quietos, olhos quietos Pedrinha Moraes fazendo som Pedrinha Moraes Ai, 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 ai Pode casar